Estragou o som aqui, desculpa João, desculpa pessoal, mas é o seguinte, eu estou fazendo duas lives por semana, segunda e quinta às 8 horas da noite, segunda é só comigo, a gente fala sobre algum assunto de criação e produção musical, e de quinta é com um convidado, hoje nosso convidado especial é o João Maurício Galindo, vocês estão vendo aqui, estamos ouvindo ambos, que ótimo, que ótimo. Então vamos começar, João, muito obrigado por aceitar meu convite, muito obrigado, você é um cara muito experiente, tem muita coisa para contar, de experiência e de história, então eu tenho certeza que vai ser muito produtivo aqui para o pessoal. Obrigado Douglas, então, eu tenho a impressão que a maioria do pessoal que te acompanha deve estar mais ligado ao mundo das trilhas sonoras, de fazer arranjo para publicidade, para sei lá o que, para esse tipo de coisa, ou seja, mais uma atividade de estúdio, e eu não, eu vivi a minha vida inteira no palco, eu participei de muito pouco de atividades em estúdio, eu toquei viola há muitos anos, fui violista de orquestra, eu lembro de nessa época ter participado de gravações, tinha lá uma turma na orquestra, volta e meia fazia gravações, era uma época que eles diziam que se gravava muito, ainda não tinha, não existiam os recursos eletrônicos que existem hoje, quer dizer, eu lembro que quando eu comecei a tocar orquestra não existia sampler ainda, sampler, né, então, tudo era muito comum que muitos artistas, artistas aí, populares, cantores, gravassem com uma pequena orquestra mesmo no estúdio, mas tirando isso, a minha vida foi o palco, né, então, eu não sei se é um assunto que está muito diretamente ligado à turma que está em contato com você. Não, João, tem o pessoal que está em contato aqui comigo, tem muita gente que faz arranjo, quer aprender arranjo, quer aprender orquestração, né, trilha sonora também, não necessariamente só estúdio, então tem muita gente, muita gente que quer estudar escrita para cordas, arranjo para Big Band, por exemplo, me acompanha para ter as dicas de arranjo, então, e na verdade, produção musical, independente de ser no palco ou no estúdio, tem que soar bem, né, tem que soar bonito, então, o maestro ou diretor musical que vai acompanhar a orquestra lá no estúdio, ele está fazendo praticamente a mesma função do maestro, diretor musical que vai fazer o concerto, né, o importante é fazer a música soar bem, afinada, no ritmo, com a expressão certa e tudo mais, e com o compositor e arranjador, os arranjadores e compositores, eles eventualmente precisam reger alguma coisa que eles fazem, os compositores de trilha sonora de Hollywood, por exemplo, assim, 98% rege a própria música, então, essa coisa do maestro, eu acho que é muito ligado ao nosso trabalho de criação e produção musical, faz mais parte da coisa da produção, né, de fazer a coisa acontecer, né, João? Não, legal, não, eu só disse isso como introdução, que quando eu participo de lives, de cursos, aulas online, eu gosto muito de ser útil ao pessoal que está ouvindo, né, eu não estou aqui para ficar contando minha vida de graça, né, eu tenho que falar coisas que são úteis para a galera que está me ouvindo, né, e esse ponto é muito interessante, é isso que você falou agora, né, quer dizer, o cara que escreve o arranjo e ele mesmo rege, né, tem duas situações bem diferentes no mundo dos regentes, uma coisa é você ser o regente titular de uma orquestra, e às vezes você é o regente principal e também é o diretor artístico da orquestra, aqui no Brasil, né? Ô, João, só para a gente definir o que é o diretor artístico e o que é o maestro principal, só para você falar, às vezes o maestro principal é o diretor da orquestra, só para as pessoas entenderem a função de cada um. O diretor artístico é o que define a programação da orquestra, ele dá a cara para a programação, ele não tem que ser necessariamente um maestro, é o caso, por exemplo, da nossa USESP aqui em São Paulo, o diretor artístico, ele não é regente, ele é músico, ele tem formação musical, mas ele não é regente, e o regente que é contratado, ele é contratado para reger e não para fazer a programação, né? Então, muitas vezes o diretor artístico chega, olha, você vai reger esses conceitos aqui, tá? O primeiro conceito é tal sinfonia, tal abertura, tal suíte sinfônica, e pronto, e o cara simplesmente tem que cumprir a tarefa. Claro que as coisas não são a ferro e fogo também, né? Acho que muitas vezes o diretor artístico conversa com o maestro titular, trocam ideias, mas, no final das contas, quem dá a última palavra sobre a programação da orquestra é o diretor artístico. E cabe ao regente principal reger uma certa quantidade de conceitos durante a temporada, né? E existem também regentes assistentes, adjuntos, convidados, né? Mas aí, voltando ao que eu estava falando, então você, seja o regente titular de uma orquestra, está em contato com ela semana após semana, essa é uma situação que muitas vezes você tem uma série de problemas não musicais para resolver. E fazer agenda de ensaios, agenda de concertos, e tem concertos... Aí, por exemplo, eu trabalhei sempre para a Secretaria de Estado da Cultura do Estado, né? Então tem que fazer concertos por cidades do interior, tem toda uma logística, você tem que conversar com o diretor de produção para ver se vai de ônibus, vai de avião, vai pernoitar na cidade ou não, vai de manhã, toca e volta, vai jantar depois, não vai jantar depois... Então a gente acaba se envolvendo com esses problemas todos que não tem nada de musical. Ah, esse é problema da produção, mas a gente acaba se envolvendo. Então você ser o regente titular de uma orquestra dá muito trabalho, não extra-musical. Agora, quando você é um regente convidado, por exemplo, tem muitos regentes que não são titulares de uma orquestra nenhuma, não tem contrato fixo com orquestra nenhuma, mas regem 10, 12, 20, 25 concertos por ano apenas como convidados, como convidado. Tem um empresário, esse empresário sai oferecendo os serviços desse regente, então é muito mais simples, você chega, você faz os ensaios, faz o concerto e vai embora. Você fica focado na música, você só está fazendo música. É, então tem essas duas situações. Eu tenho a impressão que o regente, o músico que faz arranjos e vai para o estúdio, ele é um pouco, talvez, o segundo caso, na relação com os músicos ali. Ele chega, faz... Quantas horas de estúdio tem? Tantas, eu tenho tantas horas para ensaiar, para gravar, terminado o trabalho, tchau. Então se os músicos estão com o salário atrasado, estão ganhando pouco, eles não vão reclamar para você. Então, eu estou lá na Dia Sinfônica há 20 anos, hoje eu não sou mais o diretor artístico, mas, puxa, eu ia na Secretaria de Cultura, tentava convencer o secretário a aumentar o salário dos músicos, então era uma... O cachê do arranjador. O cachê do arranjador, exatamente. Tudo, né? E não é fácil isso, né? Você tem lá na Secretaria de Cultura do Estado... Aliás, só um link aqui que a gente falou de arranjador, a Orquestra Dia Sinfônica tem um diferencial não só da instrumentação e do gênero de música que toca, mas dessa coisa de ter arranjos feitos para cada concerto, né, João? Não é todo... Eu vou chegar nisso aí, né? Tá. Eu vou chegar nisso. Então, mas não é fácil você arrancar dinheiro do secretário de Cultura, né? Ele tem um monte de gente batendo na porta dele, pedindo recurso. É o pessoal da área de teatro, o pessoal que faz circo, o pessoal que faz festival de literatura, todas as manifestações artísticas e culturais estão lá, batendo na porta dele, que é o pessoal que faz o carnaval, que ajuda para o carnaval. Então, não é fácil mesmo, né? Não é fácil. A gente teve gestores em São Paulo, aqui no Estado, alguns que tiveram mais apreço pela cultura, outros menos, né? Então, tem isso também, né? Eu não vou citar nomes para evitar polêmicas aqui, política, não me interessa. Mas a gente teve governadores que aumentaram significativamente o orçamento da Secretaria de Cultura. Então, a gente viveu épocas de vacas gordas, né? Teve outros que não, que não valorizavam tanto a cultura. Então, quer dizer, o maestro tem que estar envolvido nessa história toda, né? Agora, quem trabalha com... Escrevendo um arranjo, levando os músicos para o estúdio, tem lá tantas horas para produzir a sua gravação, é uma outra situação. Então, estou dizendo isso porque vai que tem alguém que está me ouvindo aí agora, que está acostumado, talvez, já está nessa vida de reger em estúdio. Se um dia você for reger uma orquestra como as que eu regi durante a minha vida, vinculadas à Secretaria de Cultura, à Escola de Música, é uma situação bem diferente. Então, prepare-se para enfrentar esse tipo de situação, né? E mesmo a relação com os músicos, né? Que eu acabei de falar. Quantas vezes os músicos se reuniram comigo, João, numa boa, nosso salário está muito baixo, ajuda a gente. Numa boa, não era uma briga, nada mais. Então, tem esse tipo de demanda, né? Que acaba caindo no colo do maestro. Esse é um lado muito importante na vida do regente. Outra coisa é que, no Brasil, a situação das orquestras não é organizada como na Europa. Por que eu sinto a Europa? Porque foi o lugar do mundo onde as orquestras foram inventadas, né? A orquestra foi inventada no centro da Europa. Então, o negócio nasceu lá. E se espalhou lá antes de chegar aqui, né? Então, se a gente compara a situação aqui e lá, a formação do maestro, a existência das orquestras é muito diferente. Então, na Europa, e por extensão nos Estados Unidos, né? Aí, porque é um país, ainda é uma economia do mundo, né? Que copiou a cultura europeia e muita coisa. É tudo muito mais organizado. É tudo muito mais organizado. Aqui, infelizmente, a gente vive no Brasil uma situação em que as orquestras são bem pobres. E a maioria é bem mambembe. Mambembe no sentido de falta de recursos. Tem que se virar, tem que se equilibrar na corda bamba, né? A gente tem duas, talvez três orquestras no Brasil que têm um bom orçamento. Uma é a Oséspia, aqui em São Paulo. Infelizmente, ela já está há mais de 20 anos conseguindo se manter com um belo equilíbrio financeiro, até com folga. Outra é, mais recente, a Filarmônica lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Que é uma belíssima orquestra também e está se mantendo. E eu, sinceramente, não conheço outra, com certeza, no momento no Brasil, que tem uma situação parecida. Lá em Goiânia, alguns anos atrás, o governador apoiou muito a orquestra sinfônica lá. Mas parece que agora a orquestra estava vivendo alguns problemas também. Eu não estou acompanhando bem. Mas, tirando essas, olha, gente, as orquestras brasileiras vivem, brasileiras vivem problemas sérios. Não ter lugar para ensaiar, não ter um lugar fixo para fazer apresentações, não ter uma sede de ensaios e de concertos. Ter instrumentos de percussão, por exemplo, piano, tudo muito precário. Instrumentos antigos, já gastos, precisariam ser trocados, não ter salários bons. A maioria das orquestras brasileiras vivem esses problemas. E eu não estou falando isso aqui agora para fazer lamúria. Não é essa a minha intenção. Estou querendo mostrar a realidade desse mundo onde eu tenho trabalhado. Claro. E a formação do maestro no Brasil também não tem um padrão como tem na Europa. Na Europa tem alguns caminhos já bem definidos. Por exemplo, você é um excelente pianista e você arruma um emprego em um teatro de ópera. E ópera tem muito na Europa. Você tem mais teatro de ópera do que salas de concertos. E, historicamente falando, o público de ópera sempre foi maior que o público de concertos. Então, você arruma um emprego de pianista em um teatro de ópera. Então, você é aquele cara que vai ensaiando todos os cantores, sem orquestra. É você que está lá acompanhando eles. Os ensaios com orquestra são os últimos, três ou quatro ensaios. Os cantores ensaiam, às vezes, meses com o pianista. Então, esses pianistas, que nós chamamos de pianistas co-repetidores, eles acabam aprendendo um número gigantesco de óperas. De tanto ensaiar, de tanto preparar os cantores, eles acabam decorando essas óperas. Esse cara tem mais da metade do caminho andado para virar um regente de um teatro de ópera. Porque ele tem todas as óperas na cabeça. Se ele tiver aquele talento gestual e se ele soubesse lidar bem com os músicos, pronto, está feito. Na hora que ele subir no palco, ou ele subir no palco não, ele entrar no fosso para reger a orquestra, provavelmente ele vai se dar bem. Então, esse é um caminho muito comum que vem desde o século XIX. O cara começa como pianista acompanhante e vira maestro. Ou é o cara estudar a regência no conservatório, numa escola e tal, e fazer um concurso. Existem muitos concursos de regência pela Europa. Se você se sair bem num concurso desse, não precisa ser o vencedor, mas se você pega primeiro, segundo, terceiro, às vezes quarto lugar, é grande a chance de aparecer um empresário já com alguns contratos para você. Você ganha o concurso, é jovem. Bom, então, olha, eu tenho aqui para você algumas oportunidades. Quer assinar o contrato com o Nico? Você vai ganhar um concerto ali na orquestra, não sei aonde, na Tchecoslováquia, outro na Rússia, outro na Irlanda, está afim? Então você começa uma carreira. Na Europa os países são todos muito próximos, você começa uma carreira. Esse tipo de empresário não existe no Brasil. Não tem. Eu procurei uma época, um empresário que quisesse me empresariar para tentar me oferecer para reger como convidado a outras orquestras, não achei. E essa situação do teatro de ópera e do pianista com repetidor também é muito pequena no Brasil. Quantos teatros de ópera não tem no Brasil, mas fazendo ópera mesmo, toda semana? Tem teatro de ópera na Romênia, que faz três óperas diferentes por semana, o ano inteiro. Segunda-feira é o Barbeiro de Sevilha, terça-feira é a Traviata, quarta-feira é a La Boheme, quinta repete o Barbeiro de Sevilha de novo, e assim vai. Eles têm, às vezes, uma orquestra formada pelo dobro de músicos necessários, porque esses músicos vão se revezando. E isso existe. E não é na Alemanha, não. Eu citei a Romênia agora, porque é um país mais periférico, do qual a gente não ouve falar muito, mas que tem uma belíssima vida musical. Então a situação é muito diferente. Se alguém quiser conhecer esse mundo da regência, precisa dar uma viajada lá e dar uma sapiada para ver como são as coisas. A nossa realidade é muito diferente. Por isso que eu disse que o tema da nossa conversa seria o que é ser regente no Brasil. João, muitas vezes acontece aqui no Brasil de um maestro não ter uma orquestra e ele procurar a Secretaria da Cultura, das cidades e tal, para montar uma orquestra, para começar um trabalho também. Não tem isso? Ou seja, o maestro acaba tendo que lidar com muitas outras coisas, como você falou antes, que não são musicais. Sem dúvida. Tem que estar preparado para isso. Agora, isso acontece na Europa também. Muitas orquestras que hoje em dia já estão consolidadas, existem, porque um dia, décadas atrás, um maestro... Só que lá, em geral, eles conseguem apoio privado. Tem contato com alguns empresários, os empresários gostam dele, gostam de música e acabam fundando uma orquestra que se sustenta, décadas a fio. Isso também acontece lá. É comum. Tinha uma orquestra, se não me engano, a London Sinfonieta foi criada assim. O maestro, inclusive, já faleceu. Eu perdi o nome dele agora. Ele foi atrás, arrumou patrocinadores. Uma das orquestras mais célebres do mundo tem muito a ver com o mundo da gravação. Não sei se o pessoal já ouviu falar da Academy of St. Martin in the Fields. Era uma orquestra inglesa. É um nome engraçado, né? Academy of St. Martin in the Fields. O que quer dizer isso? St. Martin in the Fields é uma igreja que tem lá no centro de Londres. E acho que foi na década de 60, alguns músicos resolveram se unir para montar uma orquestra. E eles pediram para o padre lá, ou pastora, não sei, acho que é a igreja anglicana, para usar a igreja para ensaiar. E a orquestra acabou dando muito certo. Ela começou a fazer muitas gravações. Ela tornou-se uma orquestra muito conhecida por fazer muitas gravações, mais do que concertos. E para pagar um tributo às suas origens, a orquestra tem até hoje o nome de academia da igreja St. Martin in the Fields. E tem muitas gravações. Quem não conhece, se inscrever no YouTube vai achar. E as orquestras inglesas, aí tem a ver com o mundo da produção de gravação em estúdio, são conhecidas porque tem os músicos com a melhor leitura à primeira vista do planeta. Então, você que é gravar um negócio rápido e gastando menos, ou seja, pagando poucas horas de estúdio, London Symphony, London Philharmonic, os caras iam gravar em Londres, nos anos 70, 80. Você botava a partitura na frente dos caras, mas na primeira já saía. Na segunda, no máximo. Eu assisti um concerto da Sinfônica de Londres, lá em Londres, uma vez, e era muito legal. Era só trilha sonora de filme. E tinha um narrador que ia contando, porque era um concerto de celebração, não sei quantos anos de fundação, da Sinfônica de Londres, e ele disse que é a orquestra que mais gravou trilha sonora na Europa, para comercial de televisão, para jingle, para filme e tudo. Então, você sabe que lá em Los Angeles, eu fiquei um tempo em Los Angeles, aprendendo essa coisa de filme scoring, de trilha sonora e tal, e aí o pessoal falava que tem a Los Angeles Studio Orchestra, que é cara, e tem os estúdios lá de Los Angeles, que são caros. E é o que você falou, ir para Londres, que é também a melhor orquestra de estúdio do mundo, ou a segunda melhor do mundo, fica bem mais barato, e vale a pena viajar para lá e tal, para gravar lá. E agora, depois do de 1990, quando caiu o Muro de Berlim, muita gente começou a fazer isso nos países do leste, porque eles tinham músicos lá no leste europeu, extremamente bem treinados. Eu não sei se é por causa dessa boa leitura e tal, mas eu conheci um fagotista, amigo meu aqui da Orquestra do Municipal, o Matthew, Matthew Taylor. Ele é inglês, tocou lá na Orquestra de Londres e tal, está no Municipal agora. Mas ele falou que a orquestra lá parece que não ensaia, eles fazem um encontro e tocam. Parece que não tem essa coisa de ensaio igual aqui. Às vezes ensaia muito pouco, porque eles têm realmente uma leitura à primeira vista, e depois que eles adquirem experiência, já tocaram todas as sinfonias de Beethoven 60 vezes cada uma, todas as sinfonias de Brahms 40 vezes cada uma, eles já entenderam a linguagem da música. Agora, é diferente quando pega uma obra contemporânea, uma obra experimental, aí tem que ensaiar. Mas isso é comum, aquele repertório padrão, eles já tocam com o pé nas costas. Dá uma passada e pronto. Dá uma passada e pronto, está feito. Como é que está o nosso tempo ainda? Eu falo demais? Está bom, está bom. Estamos bem. Pode falar à vontade, João. Agora eu ia entrar na Dia Sinfônica. Legal, legal. Porque aí a gente tem a história dos arranjos. Sim. A Dia Sinfônica, ela apareceu na minha vida, eu já estava regendo, e me convidaram para trabalhar com ela. E eu confesso, vou ser muito sincero, que eu, na época, eu tinha um convite também para reger a Orquestra de Ribeirão Preto, eu já regia a Sinfônica Jovem de São Paulo, eu já tinha regido a Orquestra de Santos, tinha sido assistente lá do maestro Guga, que é um cara, gente finíssima, amigo, muito bom amigo. Falei, bom, mas vou trabalhar com uma Orquestra de Música Popular. E eu tinha um mau conceito, eu tinha um pré-conceito ruim em relação a Dia Sinfônica. Eu achava que era uma orquestra, assim, meio, de música descartável, fazia meio um reicônico misturado com Boston Pops, então eu tinha um preconceito. Mas me convidaram para fazer um um conceito lá, como maestro convidado, isso foi em 1990, foi no ano 2000, faz 21 anos. Foi em agosto de 2000, exatamente fazendo 21 anos esse mês. Mas eu fui. E eu falo isso sem medo, porque o que eu vou dizer agora é o seguinte, eu mudei completamente de opinião. Quando eu peguei uma partitura do maestro Ciro Pereira para dar uma olhada, para dar uma olhada, porque eu ia reger essa partitura e eu tinha que estudar. Eu falei, meu Deus do céu, essa partitura é um primor, é uma coisa espetacular. Primeiro você via, você batia o olho na partitura, você via a erudição dele, a erudição no sentido de conhecimento musical, não de música erudita, entendeu? A erudição no sentido de quem estudou muita música durante a vida. E aí era a Jobiniana, quer dizer, era uma fantasia que ele fez, uma fantasia sinfônica, usando temas do Tom Jobin. Mas não era um popurri vagabundinho, era uma coisa muito especial, sabe? Ele começava um tema, numa tonalidade, aí ele enganchava em outro, modulava no meio, caia em outra tonalidade, entregava em outra terceira tonalidade para um outro tema. E você falava, nossa, quer dizer, ele construiu na obra sinfônica dele, usando temas do Jobin. Tanto que a gente define que a música não é do Jobin, essa música é dele. É uma recomposição, praticamente. É, e é uma coisa que os compositores eruditos sempre fizeram. Você vai lá encontrar, Franz Liszt fez paráfrase sobre a área tal da ópera tal de Verde. Mozart escreveu, Beethoven escreveu variações sobre um tema de Mozart. Como de música folclórica. Exatamente, quer dizer, essa coisa de você usar um tema de outro, não quer dizer que a música continua sendo outro, você está recriando aquilo lá. E quando eu vi essas partilhas do Si, eram coisas espetaculares. Aí eu fui trabalhar com a jazz sinfônica, fiz esse concerto e me convidaram para ir mais vezes, acabei ficando, os músicos gostaram de mim, me convidaram para ficar. E isso se tornou a atividade principal minha. E nessa trajetória, a jazz sinfônica, o que é? É uma orquestra europeia fundida com uma big band. Então, a gente tem o instrumental de uma orquestra de Beethoven fundida com uma big band. Não existe, não existia material para essa formação. O Ciro Pereira foi o cara que começou a escrever partituras para essa formação. Então, a gente tinha que produzir, produzir material. E vou lhe dizer, continua não existindo uma orquestra assim no mundo. do tamanho da jazz sinfônica. Com essa formação? Nem a Metropole é assim. Porque ela é pequena. A metropole é pequena. E a instrumentação é diferente. Não tem a big band inteira. Tem uma trompa. Eu escrevi um arranjo para eles esses dias. Tem harpa. É uma instrumentação diferente. Mas não é big band. Mistura os instrumentos de big band com clássico. Mas não é. O que a Metropole, a jazz sinfônica, tem em comum é o fato de trabalharem só com música popular. A jazz sinfônica tem instrumentos para fazer sinfonia de Beethoven. Só que a gente nunca fez. A gente só faz música popular. Como a Metropole. Dia após dia, semana após semana, a gente faz música popular. Ah, existem orquestras no mundo que fazem música popular. Sim, você pega a fila harmônica de Berlim, eles passam o ano inteiro tocando Brahmi, Shostakovich, Beethoven, sei lá. E de vez em quando eles param, convidam, sei lá, Didi Bridgewater, fazem um concerto com ela. Três ensaios, duas, três apresentações e tchau. Depois disso eles voltam para o Shostakovich, para o Tchaikovsky e para o Benjamin Britten. Abre uma brecha na programação. Agora, a jazz sinfônica não. A gente só faz música popular. Eu conheço duas orquestras do mundo, a jazz sinfônica de São Paulo e a Metropol. Talvez tenha mais alguma aí. Se tiver, eu não conheço. Mas de qualquer maneira... Nos Estados Unidos tem eventuais orquestras. Tem um evento nos Estados Unidos que se chama Henry Mancini Institute, que eu tive a oportunidade de participar. Todo ano eles selecionam centenas de compositores tentam entrar para escrever para essa orquestra e eles selecionam lá quatro. No ano que eu fui, que foi 2003, tinha eu, um polonês, um cara de Nova York e um cara de Los Angeles. E aí a gente ficou lá um mês em Los Angeles com essa orquestra enorme. O Vinci Mendonça tinha uma versão menor e o Vinci Mendonça era o regente dessa menor. E a orquestra maior eram só os quatro compositores que iam fazer. Então eles fazem todo ano, montam essa orquestra para tocar coisas populares. Coisas que misturam jazz com erudito, com trilha sonora, que eles chamam de third stream. É um termo do Gunter Schuller. Gunter Schuller. É, que eles chamam de third stream. Essa mistura de jazz com música erudita, orquestral. Que aliás tem um repertório enorme. Eu, uma época, eu pesquisei bastante o third stream, fiz uma série de programas na Rádio Cultura. Tem muita coisa interessante, interessante mesmo. E é um repertório grande. Mas isso aí que você está falando, de uma orquestra que está acostumada a tocar o repertório erudito, eventualmente fazer um concerto de música popular, a orquestra não adquire a linguagem. É, é isso. Ela não tem tempo de amadurecer a linguagem. Igual a Jazz Sinfônica, por exemplo, que só faz popular. Então, a coisa do swing, a coisa das antecipações, isso aí tem toda uma linguagem que precisa de um tempo para amadurecer. Igual a orquestra de trilha sonora, por exemplo. Já é outra linguagem, que se a orquestra só grava aquilo, é claro que ela vai fazer muito melhor que uma orquestra que toca o repertório clássico também. Então, por exemplo, lá na Jazz, eu costumava muitos ensaios falar, para, para, violinos. Eu falo, preste atenção, violino, ouça os saxofones. Saque, saque, toquem só vocês, com a cozinha. E é uma passagem que os violinos estão dobrando os saques. Mas não toca, violino, ouve. Agora, toca junto o violino. Mas tenta tocar com a articulação, do sax. E não ficava explicando, olha, liga e desliga tal nota, põe um ponto nessa. Não, 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 não. Só ouve lá. Hoje, a Jazz Sinfônica, as cordas, tocam. Sai, briga e ensaio, porque tudo bem, eles não têm, assim, 100% do swing do jazz, mas não se compara a outras orquestras, entendeu? Eles já têm o swing que outras orquestras, que outras orquestras não têm. João, uma curiosidade, eu tive aula com o Ciro Pereira, lá na Unicamp, eu fiz graduação na Unicamp, e aí o Ciro falou, uma vez, que ele escrevia, para os sopros da Jazz Sinfônica, colcheia, e escrevia swing, né? Em 4x4, colcheia. E para as cordas, ele escrevia em 12x8, a mesma música. Entendeu? Então, aí eles liam 12x8, e as cordas todas lendo tercinado, enquanto os... Então, Douglas, mas hoje em dia não precisa mais. Não precisa, não precisa. A gente só fala, swing, ele já sabe. E basta dizer para as cordas, pessoal, swing, no compasso tal, não é, mas aqui volta, ele já faz. Então, essa linguagem, realmente, a Jazz Sinfônica de São Paulo, o Paulo adquiriu, e está melhorando cada vez mais, sem dúvida. Agora, onde eu queria chegar é a questão dos arranjos. Arranjos e orquestrações e obras, e também obras inéditas, obras autorais. Com o passar dos anos, a gente foi precisando criar partituras, e fomos descobrindo arranjadores, convidando arranjadores para escrever coisas para a Jazz. O Douglas escreveu muita coisa para a Jazz, continua e continuará escrevendo, eu espero. Mas hoje, a gente tem duas mil partituras no nosso acervo. A maioria delas escrita, partituras escritas para a Jazz Sinfônica. Então, é um tesouro. Então, a gente tem uma orquestra que, além de ser única, ela é responsável pela criação e pela fomentação e pela fomentação da atividade musical em São Paulo. E não só atividade musical, mas é uma atividade original. 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 E que tem o coração do Brasil, que é música brasileira, de uma forma orquestral, né, João? E, assim, é uma linguagem, criou uma linguagem, praticamente. Eu queria dizer que algumas orquestras e algumas direções artísticas de algumas orquestras no mundo, eruditas, se preocuparam com isso. Então, por exemplo, a questão da Boston Symphony. A Boston Symphony teve um regente que foi o Serge Kusevitsky. Ele era um contrabaixista russo que foi morar nos Estados Unidos e se tornou o regente da Boston Symphony, se eu não me engano por 33 anos, assim, 30 anos ou um pouco mais. E ele se casou com uma senhora muito rica, mas muito rica mesmo, se eu não me engano era norte-americana. E eles criaram uma fundação. Essa fundação Kusevitsky foi responsável por encomendar obras sinfônicas para muitos compositores. Você pega, por exemplo, uma das obras sinfônicas mais importantes do século XX, o Concerto para a Orquestra do Bela Bartok foi encomenda da Fundação Kusevitsky para a Boston Symphony tocar. A Boston Symphony encomendou a obra para o Camargo Arnieri, compositor nosso aqui de São Paulo, para o Villa-Lobos, para a gente do mundo inteiro. A lista de obras importantes encomendadas pela Boston Symphony é fenomenal. Quer dizer, é uma orquestra que ajudou a botar fogo na vida musical do mundo. Isso do lado da música erudita. Existem algumas orquestras que são assim no mundo, não são todas, são poucas. A Jazz Sinfônica está nessa tradição. Hoje, pode dizer que a gente tem quase duas mil obras que existem porque nós encomendamos para diversos arranjadores. Eu não estou dizendo isso por vaidade, porque eu sou mais a Jazz Sinfônica. Não, não. É para as pessoas entenderem a importância dessa instituição. Hoje, eu estou lá, amanhã não vou estar, vai ter outro no meu lugar, mas essa instituição tem que ser preservada. Sim, é um patrimônio nacional, não é, João? Exatamente. Porque você vê que se uma orquestra de música, um repertório tradicional acaba, aquele repertório continua. O repertório tradicional está aí, outra orquestra vai tocar, não sei em que país, qual cidade, mas vai tocar. Agora, esse trabalho da Jazz Sinfônica de desenvolver uma linguagem, de criar a música brasileira sinfônica e tal, se acaba a Jazz Sinfônica, acabou. É, é, qual acontece o risco até desse acervo de partituras e parar num buraco, em caixas que vão para um porão em algum lugar aí. Eu já vi isso acontecer, já vi isso acontecer. Você ia dizer alguma coisa, Adolfo? Não, não, eu ia dizer que um amigo meu que trabalhou comigo fazendo publicidade, o avô dele, eu esqueci, Portinho, era o maestro Portinho. Portinho, ele trabalhou com a Jazz Sinfônica no começo. Eu vi o concerto dele regendo a Jazz Sinfônica, então, não sei se nos anos 90, 80, não lembro, não sei, não lembro, mas ele estava com várias caixas de papelão na casa dele e me mandou um vídeo, falou, Douglas, olha aqui, eu estou com as partituras do meu avô, porque o avô dele falou seu, claro, e aí queria doar isso para alguém ou fazer alguma coisa, eu até falei com o Fábio Prado lá do, de de repente levar para o acervo da Jazz Sinfônica e tal, mas tem uma coisa que é o que você falou, o acervo ele precisa ter algum tipo de cuidado melhor, um melhor cuidado de preservação, né, João? Exatamente, tem que estar em, aquela papelada antiga ela vai se deteriorando, tem que estar em, num ambiente com temperatura controlada, umidade controlada, em determinados tipos de invólucros, eu uma vez tive uma espécie de uma aula disso com uma colega, uma conhecida minha que era formada em biblioteconomia, então ela me mostrando, determinado tipo de papel desmancha, derrete, você tem que deixar ele colocado num determinado tipo de lugar, determinado tipo de tinta vai corroendo o próprio papel, então esse aí tem vida útil contada, você tem que, não adianta você deixar ele guardado, você tem que fazer uma fotocópia mesmo, porque ele vai, ele vai corroer o papel, é uma questão de anos, então tem várias técnicas e a gente precisa ter esse cuidado. Eu fui num lugar em Los Angeles, conheço um lugar que se chama Joenquem, é um galpão, são vários galpões na verdade, um dos galpões eles preparam as partituras para gravar as trilhas sonoras de Hollywood, e outros galpões são galpões climatizados para guardar originais, então tem originais do Bernard Herrmann, Ennio Morricone, vários originais e também rascunhos, rascunhos do John Williams, que ele escreveu a mão com pentagramas de piano e passou para o orquestrador e é climatizado e o pessoal tem várias trancas para entrar, porque isso é relíquia, e o pessoal pega com luva, não pode nem pegar com a mão, tem que pegar a luva. É isso mesmo, quer dizer, você pode até dizer, não, vamos digitalizar tudo isso e vamos jogar isso aí tudo fora, mas a gente tem um amor por esse material, pelo manuscrito, é uma coisa meio inexplicável, quando eu pego um manuscrito do Silvio Pereira na mão, é como se eu estivesse conversando com ele de novo, ele faleceu há exatamente 10 anos, mas é como se eu estivesse em contato com ele, então, sei lá, algumas pessoas mais vanguardísticas podem achar que isso é bobagem, preservar esses manuscritos, mas eu tenho uma certa afetividade em relação a esses papéis, eu não consigo imaginar descartá-los, então é isso. Agora, acho que um outro assunto interessante, Douglas, que eu pensei em falar com o pessoal, é que escrever para uma orquestra de estúdio é bem diferente de escrever para uma orquestra que vai tocar ao vivo, são situações bem... Eu lembro que a gente fez uma vez um concerto, um não, a gente repetiu esse concerto várias vezes, com arranjos do Moacir Santos, a gente conseguiu uns arranjos originais dele, e era muito legal, tudo muito bem escrito, mas eu peguei um arranjo, ele não funcionava no palco ao vivo, aquele foi feito para ser feito em estúdio. Certas coisas só funcionavam mesmo passando pela mão do técnico de som na mesa, tipo flauta em sol, tocando no grave, no solo, não ia soar nunca num concerto, e claro que o Moacir Santos sabia disso, ele tinha uma formação excelente, mas a gente via, isso aqui é arranjo de estúdio, se for fazer, num concerto, ainda mais uma orquestra como a Jazz, que em muitos casos toca sem amplificação, toca acústico, não daria, teria que ser feito uma adaptação. Então é isso, uma coisa é se inscrever para um estúdio, imaginando que aquele instrumento, aquilo tudo vai passar por uma mesa, que você pode puxar alguns, esconder outras passagens, outra coisa é ao vivo, ao vivo é diferente. Isso aí é muito importante mesmo, os arranjadores pensarem nessa diferença, porque no estúdio você pode aumentar o volume do que você quiser, você pode colocar oito trompetes tocando e abaixar e colocar a flauta em sol lá em cima. Isso, acabou, não é? O Ciro Pereira estudava muito orquestração, e ele contava coisas incríveis nesse sentido. Mas eu me lembro de uma agora da música erudita, porque a gente, essa é uma outra dica que eu gostaria de dar para todo mundo, aprende-se orquestração estudando música clássica, porque a coisa nasceu no erudito. Desculpa, o Caíto mandou uma pergunta aí. Caíto, desculpa. Olha, originais, Caíto, escritos por você, é assim, o que eu sei que lá na Jazz nós estamos em processo de digitalização. Muita coisa já foi digitalizada, mas tem muita coisa por digitalizar ainda. Talvez eles tenham mandado o original para você, porque já digitalizaram e, na verdade, até te devolveram o original. Não sei, teria que perguntar lá para o Fábio. O Fábio Prado é hoje a pessoa responsável pelo trabalho de preservação, digitalização do nosso arquivo. Ele está diante de um trabalho hercúleo, mas ele está se dedicando a isso. Viu, Caíto? Se você tem o contato do Fábio Prado, pergunta lá para ele. Para quem não sabe, o Fábio Prado faz parte da nossa equipe lá foi, há muitos anos, foi uma maestra assistente. Agora a gente tem mais maestros. Nós somos quatro. Lá tem também o Tiago Costa que está regendo e o Juliá do Prado. Somos uma equipe. Mas é isso, Caíto. Dá uma perguntada para o Fábio. Eu realmente não vou saber te dizer agora. Mas... Deixa eu voltar onde eu estava falando. Então, eu aprendi que o Boé para fazer o do central, aquela nota mais grave, pianística, é praticamente impossível. O Boé é o contrário da flauta. A flauta faz o grave, faz o pianíssimo no grave, no Mago. O Boé não faz. Aí uma vez eu fui reger uma abertura do compositor alemão Karl Maria von Weber, abertura da ópera Franco Atirador. Começava com a orquestra toda em uníssono, as cordas todas e dois oboés em uníssono, tocando justamente o do central. Eu aprendi que era o do 3, mas agora mudou, virou o do A4. Aqui tem o rolo da Roland com a Yamaha. A Yamaha sempre disse que o do central é o 3 e a Roland sempre disse que é o 4, mas o resultado aqui é o 4, o 4 que é o 0. Porque o piano, o lá grave do piano, o lá mais grave do piano de 88 teclas é o lá 0. Então começa no lá 0, aí você vai chegar no do central e o 4. Bom, o do que estou falando é aquele que corresponde ao buraco da fechadura da tampa do piano antigo. Vendo de armário. Que fica ali entre a clave e o sol e de dó. E de palha, e de palha. Primeira linha experimentar embaixo da clave de sol. Sol, isso. Oboé não faz... Eu sempre aprendi que para um oboé tocar aquilo pianicíssimo é difícil. E nessa abertura o Weber escreveu os dois oboés em uníssono, tocando junto com as cordas todas. aí eu fui perguntar para um amigo oboísta. Como é possível o negócio? Ele falou, não, é que o oboé vienense é completamente diferente do oboé alemão e o oboé vienense faz o pianismo. Então tem cada detalhe e foi aí que eu aprendi o que era um oboé vienense. Ele até me mostrou. Olha, o oboé vienense você reconhece que perto da palheta aqui em cima ele tem um chanfrozinho. eu não sabia. Então a gente está sempre aprendendo. Eu vou fazer um link com o que você falou antes que é o seguinte, é muito fácil você julgar e ter um conceito de uma coisa sem conhecer. É o que você falou que antes de conhecer a Jazz Symfônica antes de reger você tinha uma imagem diferente da que você tem. Mudou completamente. Diferente da que você tem hoje. Que é a coisa dos estilos. Às vezes a gente fala música erudita é tudo a mesma coisa a orquestra que toca é música erudita não, depende muito do estilo do compositor. Você pega o violista você que é violista tem o arco barroco não tem? Aí muda tudo. Aliás, tem vários tipos de arcos barrocos. Muda tudo, muda tudo. Então, tipo, tem o arco romântico o arco barroco então cada estilo tem as suas peculiaridades que se a gente for mergulhar mesmo no estilo a gente vai achar muita coisa não é, João? Não é. A gente não pode ter uma visão assim preconceituosa das coisas. É o que eu costumo dizer a música erudita também tem o seu swing. É outro swing não tem nada a ver com o jazz. Claro. Tem outro. vai tocar uma música alemã se não tiver ali retão alemão não vai só alemão. É, mas tem os deslocamentos tem os deslocamentos de assento que são muito loucos. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar é a terceira sinfonia de Brahms. Ela é em seis por quatro. Tem um lugar no meio do meu movimento que soa assim um, dois, três, um, dois, só que está escrito assim seis e um e dois e três e quatro e cinco e seis e um está deslocado uma semínima inteira. E não é para se acentuar o último tempo do compasso. É porque num dos compassos anteriores ele fez um compasso de cinco. Entendeu? Então ficou faltando o tempo aí quando entrou esse entra deslocado. Você ouve tararirarilararararararara um e dois e três, só que tá escrito seis, um, dois, três, quatro e cinco e depois ele faz um compasso de sete e encaixa de novo então você vai lá atmosfera dita quadrada, não é bicho, tá cheio de compasso de cinco três, dois, sete na hora que você vai reger, você tem que mostrar você tem que fazer esses assentos aquele marte do Gustav Holt os planetas, do Gustav Holt que é o compositor inglês tem um ostinato em 5x4 ali, começa em 5x4 tam, tagadam, tam, tam, tagadam tam, tam, tam tam, 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 tam e aí na hora que as trompas entram, elas entram completamente deslocando eu não sei se fazem 3 ou 2 elas vão deslocando assim, é muito interessante e uma valsa vienense se você não faz esse acelerando, esse retardando se você faz fica no pé no saco desculpa a expressão o resumo é que a gente não pode ser preconceituoso sem conhecer pelo menos muita gente fala como assim, você vai ler tal livro mas você já leu tal livro? não, nunca li, mas não gosto não pode ser tratados de música barroca francesa falavam numa coisa chamada anigalité que era desigualdade porque eles não tocam sabe aquelas músicas barrocas que é sequência de semicolcheia? para de para de para de eles diziam não é pra ser igual as semicolcheias não tem para de para de tinha um swing a gente não tem gravação disso para saber como era mas você pode ter certeza que tinha eles diziam está muito quadrado ele for fair anigalité precisa tocar com desigualdade então é muito interessante a gente mergulhar nisso aí nesse assunto mas diga João agora o tempo está acabando agora o nosso tempo deixa eu ver aqui pergunta ao maestro aqui temos uma pergunta aqui e a Jazz Sinfônica tem buscado obras orquestrais de novos autores além de canções conhecidas? sim sempre na nossa história a gente tem concertos com artistas que a gente simplesmente não conhecia nunca tinha ouvido falar que foram concertos maravilhosos eu lembro de um pianista argentino chamado Diego Esquice ele veio para cá fazendo as obras dele nossa que música fantástica sabe um outro argentino o Ramiro Boeiro o bandoneonista e a gente o Rei Lema que é um cara do Congo que vive em Paris a gente convidou na nossa história muitos artistas pouco conhecidos com repertório completamente desconhecido mas a gente também se dedica a convidar os grandes nomes então tem de tudo um pouco nessa história com certeza teve até uma bienal de composição que a Jazz Sinfônica fez para motivar os compositores a escrever então a gente fez um concurso de composição foi super legal apareceram trabalhos maravilhosos a gente toca até hoje só era para ser uma bienal a gente queria fazer isso a cada dois anos mas aí começou foi em 2016 2017 começou a recessão começaram a cortar verbas da Jazz Sinfônica a Jazz Sinfônica quase acabou no ano 2017 e aí a gente não fez mais essa bienal parou além disso teve um concerto também chamado Novos Compositores que eu aliás tive a alegria de participar que é uma música Curió foi uma música o Fábio eu lembro começa com o flautim cantando o canto do passarinho e só teve música original também né João a gente tem muita coisa assim no nosso repertório muita coisa assim isso eu posso garantir legal faz parte das nossas histórias alguém tem mais alguma pergunta aí sobre regência ou sobre orquestra o João fala pra gente aí um pouco dos seus cursos e do seu programa na rádio como é que funciona pra quem quer te conhecer melhor então gente eu tenho eu tenho um site chama-se perguntealmaestro.com.br quem quiser ele é focado em música em música clássica mas quem quiser dá uma olhada lá se colocar um comentário lá o comentário vem pra mim e se alguém quiser me mandar um e-mail o meu e-mail é muito simples é Galindo que é meu sobrenome deixa eu colocar Galindo Galindo Música Música gmail.com isso aí João é isso aí Galindo Música gmail.com eu tenho feito quando começou a pandemia eu fiquei trancado em casa comecei a fazer uns cursos online sobre diversos temas e olha tá dando super certo eu tô com gente aluno de Hong Kong Portugal Estados Unidos do Brasil todo são uns cursos sobre diversos temas se alguém quiser saber a respeito me manda um e-mail e se me autorizar eu mando a divulgação dos cursos absolutamente sem compromisso não custa nada é só me passar o e-mail se não quiser receber meus comunicados é só me avisar me descadastrar aí João eu tiro não quero incomodar ninguém mas eu tenho feito uns cursos bacanas vale a pena quem gosta de música vale a pena conhecer desculpa e são cursos que são legais pra quem é músico e pra quem não é músico também conhecimento gerais né João conhecimento gerais de música é porque eu gosto de falar numa linguagem que todo mundo entende o músico e o não músico é baseado no meu programa da Rádio Cultura que se chama Pergunte ao Maestro então quiser dar uma olhada no meu site pergunteamaestro.com.br quiser mandar um e-mail terei o maior prazer eu respondo todo mundo eu garanto galindomusica arroba gmail.com temos uma pergunta do Caíto aqui quando a Jazz vai tocar minha peça para pandeiro e orquestra Caíto quando o Gelo que é o pandeirista convidado resolver porque quando ele ia tocar aí ele ficou com uma tendinite uma bursite teve que operar o ombro a hora que ele quiser eu tô nessa essa história é a seguinte eu 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 tive a ideia de assim Caíto escreve uma música um conceito pra pandeiro e orquestra pro Gelo tocar o Gelo nosso o Alexandre Gelo é um pandeirista sensacional falei Gelo se o Caíto escrever o conceito você toca ele toca aí o Caíto escreveu uma peça super legal mas o Gelo começou a ter uns problemas eu não sei se era bursite esse tipo de coisa foi fazer teve que fazer uma cirurgia e aí abortou a ideia mas eu acho que Caíto desculpa mas você tá fazendo muito bem em me cobrar eu vou falar com o Gelo cobre o Gelo também né Caíto é mas olha Caíto eu cansei de falar com o Gelo Gelo vamos nessa não não eu tenho que me preparar porque o Caíto escreveu um negócio muito interessante e o e o e o Gelo falou não isso aqui eu tenho que estudar pra caramba não é fácil então também tem esse lado o Gelo quer pegar uma hora que ele estude a partitura mas me ajuda aí a cobrar o Gelo Caíto por favor eu vou falar com o Gelo também mas o Caíto já escreveu umas coisas pra Jazz super legais teve um pra aquele nosso amigo que falou de coisas diferentes o concerto que o Caíto fez com o o violinista o Caíto como era o nome do violinista teu amigo lá Tracy 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 Silverman Tracy Silverman isso foi um concerto super legal né uma coisa muito completamente diferente só com obras inéditas foi muito legal foi muito legal mesmo eu assisti a esse concerto muito legal muito bom então tá bom João olha muito obrigado aí de novo por ter aceito o convite foi muito gostoso o nosso papo foi enriquecedor foi muito legal essa coisa de mostrar um pouco mais da Jazz Sinfônica Tracy aí o Caíto tá escrevendo Tracy Silverman eu espero que o que eu falei tenha sido útil aí que não tenha com certeza feito ninguém perder tempo não com certeza foi útil olha só o pessoal tá agradecendo aqui e aí isso vai ficar lá no meu canal de Youtube João tá bom e eventualmente eu vou até cortar uns pedacinhos assim e colocar no feed do meu Instagram para o pessoal ver alguma coisa sei lá coisa de menos de um minuto assim claro mas vai ficar lá as pessoas assistem depois às vezes tem pouca gente assistindo a live ao vivo mas depois você olha lá tem 200 pessoas que viram o vídeo sabe então as pessoas assistem depois também beleza você me manda o link do Youtube desse vídeo eu tenho o pessoal que me segue por e-mail eu mando o e-mail para eles eu mando um e-mail com o link convidando eles para assistirem maravilha João um grande abraço muito obrigado a gente se vê em breve como é que é? tudo de bom a gente se vê em breve a gente se vê em breve tudo de bom para vocês obrigado para todos aí que acompanhar legal abração pessoal tchau tchau tchau